Olha só quem é que tá de fundo, minha 007, a lindona do papai. Rapaziada, vou mostrar o cara que me ensinou a fazer motor de moto, pessoal. Pra quem não sabe, ele é um... Calma aí, tá curioso? Rapaziada, por isso que no vídeo passado eu tava trocando o óleo da minha 007 à noite, era 11h03, se não me engano, 11h06. Por quê? Porque eu ia fazer essa viagem agora pela manhã, e aí eu queria já estar num ponto pra eu não perder tempo, né? Aí vamos olhar a quilômetros que ela tá. Pra quem tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, essa daqui é uma Titan 152 2007. Ela tá exatamente com 71.079 km rodado. Bora ver quantos km eu vou rodar pra mim e ir lá até na casa do meu mestre, rapaziada. Pra quem não sabe, eu não tinha nenhuma formação na época e outra. Eu tinha muita vontade de aprender a fazer motor. E ele disse assim, Joranita, tu quer fazer motor? Compra a peça tal, 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 beleza, que a gente faz o motorzinho da moto do seu pai. Que no caso do meu pai, que tava fumaçando, que era até a 96 azul, pessoal. Pra vocês sabem, eu tenho a maior gratidão, né? Por ele ter feito isso pra mim, cara. Foi só o que ele fez, né? Já foi um, vamos dizer assim, um... Deslanchou o que eu precisava, né? Pra eu poder fazer e continuar, né? Essa carreira de mecânica. Foi tudo. Rapaziada, já tô chegando aqui, perto de uma oficina, que eu vou dar uma conversada com o rapaz, né? Pra ver se ele tem um fone de ouvido aqui pra mim. Só pra mim dar um gralho daqui. Chegamos já aqui, ó, no ureia seca. Aí, ele tá abrindo o portão agora, ó. Olha aí, ó. Ele trabalha com em amarra, ó. Viu? Ximari, ó. A placa... Olha aí, pessoal. Só o que eu precisava disso aqui. Tá meio feio, hein? Bagunçado. Até sem a borracha. Mas eu não vou botar nos ouvidos mesmo. Aí que ele tem um negócio nos ouvidos. Passa pra eu. Olha aí, eu tô aqui de neblina. E vai piorando cada vez mais, ó. Vai só piorando. Olha aí, rapaz. Muita neblina, cara. Ei, meu rei. Olha aqui. Tem assim da ladeira. Tem assim da ladeira. Tem uma baseada dessa da ladeira. É meio bruta, viu? Olha aí, ó. Tipo assim, ó. Vaca. Viu? Tem um carro ali atrás. Rapaziada, saímos lá daquela neblina, né? Agora nós estamos entrando onde tem mais tipo carroçal, mas logo a gente pega a pista de novo. Aí acabou que aquele carro que estava atrás, rapaziada, aquela descida, as partilhas de freio começaram a fumaçar, cara. Porque é uma descida muito bruta. E o motorista estava com o pé no freio direto e parece que está acelerando. Acontece, acontece. Bora lá. 007 aqui, ó. Já nós vamos chegar lá. Já mais ou menos, né? Pra você ir lá e ser rápido. Pra mim vai demorar um pouquinho. Olha essa quilometragem que nós já andamos, ó. Já precisa ir lá 70 e pouco, né? 77, agora já está com 113. Já rodando um pouquinho, já. Já rodamos quase 70 caindo. É mais ou menos, se eu não me engano. Então agora nós vamos ter que subir. Aquele corral lá, ó. Rapaziada, chegamos. Vamos dar só uma voltinha agora na feira pra gente dar uma conhecida. Aí nós vamos ter lá na casa do meu primo lá. Tá beleza? Foi mais ou menos... 100... Não, foi mais ou menos 90 quilômetros, né? De lá até aqui. E de volta vai dar uns 180 km, pessoal. Então aguarda aí. Nós vamos aqui na feirinha. Só pra nós ver o movimento, né? Da galera. E mais tarde nós vamos lá. Primeiro passar aqui na feira, que termina cedo, né? Olha só, Edna Marra, onde é que nós estamos, né? E o pessoal já... Ah, sim. Pra quem não sabe, a família toda está aqui, né? Ó. Já mostrou vocês. Estão ali. Daiane do canal... Daiane Naturale, né? E o Denis do Ideias Concretas. Do canal Ideias Concretas. Aqui, ó. Todo mundo aqui, rapaziada. Pra quem não conhece. Olha só. Preço, né? Ó. Quer contar o creme da armada, pai? Não, na melancia lá. O pai está querendo me comprar melancia. Fala, Denis. E aí? Qual é o nome do canal? Canal Denis Ideias Concretas. Ah, eu. Jurando de moto. Eita. E o daiane? Idaiana Naturale. Não sei por que que ela fez assim. Idaiana Naturale. Bora lá, bora lá, rapaziada. Guarda aí. Ó, rapaziada. Eu encontrei aqui um fã. Olha aqui, ó. Olha. E ele está se escondendo com vergonha. Aí, quando eu ia passando aqui, o cara me perguntou. Jurando de moto. Caraca, meu. Não acredito que é tu. Pois é. Eu mesmo. Bonitão, como eu sempre. Meu amigo. Ó. Muito bom, cara. Graças a Deus. Obrigado demais, viu? Eu vim na 007. Vim na 007. Foi? Foi, foi. Ela está ali. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, mas o meu pensamento está lá. Aí, vai. Eu estou aqui. Aí, vai demais. Tu é dois? É. Cidade estranha, assim. Cara, mas foi. E a gente veio aqui por cima, aqui, cara. Ando dentro pra caramba, viu? É mais ou menos duas horas de viagem de lá de onde eu moro pra cá. E eu não falo onde é que eu moro, então. Mas eu sei, hein? É, não. Não fale. Valeu, meu amigo. Tudo de bom, cara. Valeu, meu amigo. Foi um prazer, viu? Tá, valeu. Tá. Tá, valeu, meu amigo. E aí, rapaziada. É cultura, rapaziada. Olha aí. Aqui é cultura. Aguenta aí. Rapaziada, quem eu encontrei a 160 2023, a Fanzona, cara. Que linda. Olha aí. A galera aqui tá, né? Qual é o nome da loja? Pot Motos. Pot Motos. Olha aí, rapaziada. Olha quem a gente encontrou aqui, ó. 2023. Top Zona. É freio combinado. Olha lá. Só que traseiro não é freiozinho. A tambor, normal. Mas, de qualquer forma, é top. Cara, eu acho muito lindo. Eu acho mais legal do que a Titan 160. 160, porque as carenagens dela é bem menos. Eu acho que isso acaba que ajudando mais no, vamos dizer assim, na lindrezza dela, como vocês sabem, né? Como é que eu falo aqui no canal, rapaziada. Olha só. Feio disso na frente. Não é ABS, logicamente, né? Não tem ABS. Mas, de qualquer forma, essa preta tá muito linda, rapaziada. Olha só. 160 Zona. É zero bala, rapaziada. Zero, 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 zero mesmo. Olha aí. Ainda tá com o selinho aqui, rapaziada. Beleza? Olha só. Top demais. Na viagem a gente encontrou de tudo, rapaziada. Olha só. O que vocês acham? Bora sim. Será que dá pra nós comprar? Parcelado? Como é que é as parcelas? Eu já tô perguntando como é que é as parcelas aqui. Ó, dela se compra parcelada a partir de 294 reais. 294 reais? 294. Você já pode tá comprando assim, mas é parcelado e fica pagando financiamento sem levar ela, né? É, no caso é o consórcio, né? O consórcio. Aí, por um financiamento, nós temos a entrada dela a partir de 2 mil reais. Certo, certo. Aí você passa uma ficha no banco, o banco tá aprovando, paga o etálico, sai pra lá. Em quanto eu precisaria pra eu poder levar ela, tirar ela? Qual a porcentagem? Quanto a quantidade de money real, né? A metade, 50%, pra eu poder... Menos que isso. Menos que isso, né? No financiamento, você pega até 15%. No consórcio, dependendo do plano que você quiser, 30, 40, 45, você já consegue sair com ela. Show! Olha aí, rapaziada, explicando aqui. Vai que a gente vai tirar uma, né? Pronto. Valeu? Dá um joinha aí. Fortimodos. Valeu. Você tem um canal, né? Anunciada, olha só, encontrei o mestre aqui, rapaziada. Eu falei pra isso. Você que me ensinou a fazer o motor a primeira vez, né? Ah, agora... Não vai mentir, não. Por favor, senão vai desacreditar. É, pra mentir era você, mas eu não posso, né? Rapaziada, pra quem não sabe, ele aqui é meu primo, certo? Foi ele que me ensinou a fazer o motor pela primeira vez, no ano... Qual era o ano da moto e a cor? 99, né? Era um modelado 99. Mas qual a cor? Azul. Azul ele lembra mesmo, cara. Rapaziada, como eu já falei pra vocês, eu nunca fiz curso nem nada disso. E aí ele me perguntou, Jorani, você quer aprender a fazer motor? Eu quero. Aí meu pai, que tá bem aqui, ó, aquele bonitão ali, ó, de camisa vermelha, aí ele tinha uma motinha fumaçando, né? Aí ele, Jorani, vai lá comprar as peças que eu te ensino agora. Quem tava lá no dia também? Era o Valdemir, né? Valdemir. Valdemir também. Ele também aprendeu com a gente também, rapaziada, viu? Foi muito bom, eu sou muito agradecido a ele. Foi ele que me ensinou. Eu nunca deixei de falar que foi ele que me ensinou a parte de motor, pessoal. Eu só sabia fazer algumas coisinhas fora a parte de revisão, certo? E você hoje em dia faz o que, filho? Pintura. É, vai com pintura. Ele faz pintura, viu? É igual que os meninos aí danados, só faz pintura. Ele trabalha com pintura, mas antes você trabalhava com moto também, né? Com carro também, né? Eu tava isso. Exatamente. O bicho é desenrolado, viu? É cearense desenrolado da Luxica, viu? Feio igual eu, ó. Um dia não, e vocês chegam lá nessa lindresa, ó, da família. Vocês estão lascados. Pois é, rapaziada, ó, acompanha aí. A gente, durante ainda esse vídeo, ainda vai ter mais coisa. Acalma aí. Que tem coisa pra nós chegar lá. Eu tô me enrolando todinho, sem perceber, pessoal. Tá bom? Esse daqui é o filho, né? E é um cara top demais, viu? Na época, né? Na época a gente... Eu tava com... Vamos dizer que eu tinha, talvez, uns 18 anos, né? E ele sempre ia lá pra casa visitar a gente. Como são duas horas de viagem, são mais ou menos o quê? Uns 140 quilômetros. É, sim. Ida e volta, né? Ida e volta, se ele pare. 140 quilômetros. Por isso que a gente, às vezes, faz mais ou menos uns 3 anos que eu tinha vindo aqui, né? Faz 3 anos, é. Uns 3 anos por aí, rapaziada. É muita coisa. Ajuda eu a mentir, viu? Por favor. É brincadeira, pessoal. É verdade, é verdade, é verdade. Viu? Pois esse é o mestre, rapaziada. Que me ensinou a fazer o motor da CGzinha. Daí por diante, a gente deslanchou, rapaziada. Como eu falei pra vocês, a gente não tinha condição, não tinha condição de pagar curso. Eu não tinha condição nem de comprar a chave, que diria de pagar curso. Certo? Com a inteligência, deu certo. Glória a Deus, viu? A gente chegou lá, a gente tá... A gente tá dando pra se manter muito bem. Graças a Deus. Topzão demais. Acompanha aí que tem mais coisa por vir aí. Viu? A gente vai mostrar umas coisinhas aqui do mestre, tá bom? Olha aqui, rapaziada. Mais uma que chegou de... Não acredito que esse é o Jurandir. É, sou bonitão com você. Rapaz, e ele fala aqui da minha cidade. Eu doido pra saber onde era a cidade do Jurandir Moto. Sem saber. Eu não vou contar. Vou continuar desse jeito. Rapaziada, olha só a galera aí conhecendo. E é longe, viu? Mais Jurandir. Rapaziada, já tá uma parte da tarde já. Eu só vou mostrar pra vocês onde é que é a oficina lá do... Vamos dizer como é o meu mestre, rapaziada. Ele foi ele que me ensinou. Aí no caso, pessoal, ele ficou meio que... Diz que não, gente, não vou mostrar não. É muito bagunça e tal. Tá de boa, tá tranquilo. Mas é até aqui. O nome dele, pessoal, é até filho, né? Filho pinturas agora, né? É aquele lá. Ele fez aqui, né? No fundo da casa dele, ele fez aqui, ó. Pra poder fazer as pinturas dele. Tá certo? E no caso, a gente agora tá voltando. A gente vai ver quantos km dá essa viagem, né, rapaziada? De manhã foi osso. Agora são exatamente 3h45 da tarde, né? E agora vamos pegar a caminha de volta. É... Meu primo aqui, ó. Ó, talfizão. Ele é especial, né? E aí, José? Filé, salmi e ali a minha tia. Minha tia, a mamãe ali. Aqui, ó. Primozão aqui, certo? E ali a minha mãe, ó. Tá certo? Aqui a minha tia. E tamo aqui de viagem. Aguenta aí, pessoal. Bora seguir de volta pra casa. Rapaziada, olha só como é que nós estamos na quilometragem já, ó. 155, né, que tava 177, né? Tava 71.077 km rodado. Então, aqui, já rodamos o quê? Quase 80 km, né? Então vai ser mais 80 km voltando. Bora lá! Tava 71.077 km. A mãe tá com fome. A mãe tá com fome. Aí pega um bolo manzap ali, ó, rapaziada. O que é, né, mano? Rapaziada, acabei de chegar. Bora ver a quilometragem. Kilometragem 71.229 km. Bora fazer aqui a conta de quanto foi que... Quanto a gente rodou. Então, rapaziada. A 007 rodou exatamente... Olha, 152 km, rapaziada. Foi, é longe, viu? Pra vocês terem, né? 152 km é longe pra danar, viu? É bastante, né? Na verdade, são, bem dizer, duas horas de viagem porque o caminho não é muito bom. Então, acaba que sendo assim. Então, gostou? Já sabe, rapaziada. Acompanha nós. Senta o dedo no like. Fortalece com a inscrição. E aí, mostrei como é que foi, rapaziada. Então, o desenvolvimento da minha 007, aquela 160 do ano, rapaziada. Então, bem bacana os inscritos aí, conhecendo aí o nosso trabalho. É bem gratificante, né? Então, show demais, rapaziada. Só sucesso. Até o próximo vídeo. Tchau.